Não me venha achar ruim porque você me conheceu assim Me diga agora, ora, ora, não foi assim que você amou E você sabe muito bem que mesmo louco assim também Também diga agora, ora, ora, será que alguém não foi que voltou? Música Mas, mas, mas não me venha achar ruim porque você me conheceu assim Me diga agora, ora, ora, não foi assim que você amou E você sabe muito bem que mesmo louco assim também Também diga agora, ora, ora, será que alguém não foi que mudou? Você dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, vai Só dança o samba, vai Eu já dancei o twist até demais Eu não sei, me cansei do calypso, tchá, tchá, tchá Só dança o samba, só dança o samba, vai Vai, vai, vai Só dança o samba, vai Música 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 Música